Bom dia, malta! Calma. Vamos abrir aqui um bocadinho de janela. Bem-vindos ao Vlogmas, dia 18. Vamos comer o nosso chocolate antes de eu-vos dar um update. Estou um bocado mal disposta, não sei se devia estar a comer isto, mas... 18. Por que fiquei tão entusiasmada que é uma árvore de Natal? Pronto. Acabei de lavar os danos, também não é inteligente. Bem-vindos ao Vlogmas, dia 18. São 11h42 e eu já estou vestida... Já estou vestida com a minha calcita nova, muito maravilhosa. Para ir ter com o meu pai, porque vamos almoçar e entretanto vamos ver uma feira de velharias, como nos bons velhos tempos. Sinto que estou um bocado pálida. Não sei se é porque não usava aquele corretor há muito tempo, mas estou a me sentir um bocado pálida. Vou ter com ele ver a feira, vamos almoçar. A minha irmã também vem e... O que é que eu ia dizer mais? Ah, à tarde vou tentar montar a árvore de Natal por cá de casa. Isto é uma tradição, quem monta a árvore cá em casa sou eu. Há muitos anos, porque entretanto as pessoas iam perdendo a paciência, depois entretanto eu até gostava. Então, vou tentar montar a árvore. Se bem que hoje é dia 18 de dezembro, ridículo. Mas, pronto. É o que temos, portanto, é isto. Vou montar a árvorezita. E vamos ver o que é que acontece mais no dia de hoje. Porque já mostremos que nos dias em que eu estou em casa isto fica só caótico. É fim de semana. Vou ter este fim de semana para não fazer nada. Depois, a partir de segunda-feira, se calhar convém eu começar a fazer coisas tipo aulas de código e aquele trabalho que eu tenho para entregar. Mas, entretanto, nem vamos falar sobre isto porque estou de férias, pelo menos neste fim de semana. Portanto, vou aqui fechar o meu computer porque estive a editar. Foi isso que eu fiz esta manhã. Editei. E dar aqui um jeito antes que a minha mãezinha diga que eu sou a filha mais desarrumada. Pronto, e eu gosto muito de uma feirinha de velharias. Se houvesse rolos para a minha máquina... Ah! Eu não trouxe a máquina analógica. Omélia. Esqueci-me da minha cámara analógica em Lisboa. Eu queria fotografar o Natal. Que triste notícia. Bom, é o que temos. Vamos embora. Sinto que já não estou a dizer coisa com coisa e que só estou a dizer coisas pouco interessantes. Por isso, vamos embora. Era uma música. Quanto nãoitingia dentro. Quanto gigantesco doTE Tudo está ouvindo. 1000 dias para ver se bem. Todo está ouvindo. Todo está白 Esquitado. E espíos são光. Eu estou sentindo o trinção. Tchau, tchau. Eita Zangada, só pedi uma coisa simples no Natal, ouro, ouro, preciso umas argolinhas de ouro novas, tenho estas porque, porque rolai a minha mãe e ela teve vergonha de me tirar. Vais fazer um GoFundMe, argolas de ouro para a carnava. Pode ser, tipo estas, mas talvez um bocadinho mais... Adoro deixar-te mesmo a explicar como estão aqui. Obrigada então, só por me ouvirem. I think I remember me being with you. Was that just a dream that never came true? I am sitting here, sinking, drink after drink, as I do, this time of the year. Olá, maldas! Já estou em casa. Vou só tratar do upload do vlog, mas estou bem. Tenho que fazer a thumbnail e depois vou montar a árvore de Natal. E é isto. A Carlota está cá em casa, a Carmo está cá em casa. Estamos todos cá em casa, mas eu vou tomar a tarefa de montar a árvore. Mas tenho que ir à arrecadação buscar as caixas e a árvore, que eu nem sei onde é que está, vai ser interessante. Por isso acho que vou esperar pela Carlota para sofrermos juntas. E só aqui tratar da thumbnail e pronto. E fazemos a árvorecita dia 18 de dezembro. Que vergonha! Mas eu fiz aquela em Lisboa, por isso, not my fault. Eu vou tentar assustar-nos uma árvore. Trava-me, né? Olá, Amanda. Estamos à procura da descuração de Natal. E a gente passa tão amigável. Olha a minha prancha. Qual a prancha tua? Estou limpada. Ah, essa aí. Por que eu vim? Até por que eu vim contigo? É uma caixa. Olha o papel de embrulho. Coisas giras para vender na Vita. Papel parvo com corações. Aposto que há coisas para vender na Vita com corações. Papel parvo. Ai, olhem este teto. Temos papel de embrulho. Carlota, precisamos da árvore de Natal. Para que é que eu vim aqui buscar uma caixa? Precisamos de encontrar árvore de Natal. Não, apanha aquelas. Isto? Isto também é, é tudo. É para decorar. Não é? Não há? Meu Deus do Senhor. Ai. Veste com o teu rabo no meu rabo. Ah, está ali. Já sei onde é que está. Carlota, já sei onde é que está. Opa! Oh, Carlota. Isto não é? Não. É que está ali a caixa. O que é que está ali a caixa aqui? Vamos gravar. Que dia inútil. Estou à procura de coisas para vender na Vinted. Ah, encontramos. As duas, claro. Vai, vai para a Carlota. O que é isso? Estou a fazer uma curta. Temos uma Carlota inútil. E temos muitos efeitos de Natal. Desfocaditos. Carlota, podes-me ajudar? Tchau. 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 Tchau.